Bem pessoal, a gente tá aqui de novo no Shopping Center Sul em Santo Amaro, hein? Vou dar endereço direitinho no final, aliás, tá aí no vídeo o endereço, na rua Borba Gato. Mais super 5 lojas fazendo uma super promoção pra você, aberto domingo, pro seu conforto. O shopping inteiro vai estar aberto domingo, tem lanchonete, tem comida árabe, lá no fundo, lá o Berutz, comida árabe. Tem tudo que você quiser, num shopping tem aqui pão de queijo, pastel, tem supermercado embaixo que é o supermercado real e tem loja abrindo o bico, arrepiando de vender barato. A primeira é essa daqui, ó, Patacori. Entra aqui comigo, vem aqui, ó. Vamos ver que tem mercadoria baratinha aí e boa, hein? Boa qualidade. Tá nervosa ou não? Não. Não, tá calma. Então vem cá, tudo bem? Tudo bom. Como é que você chama? Miriam. Miriam, vem cá. Isso daqui é uma malha de lã da Calvin Klein, é isso mesmo? Isso. Qual o preço normal dela por aí? 15, por aí. Fala por quanto você vai vender e você só tem 100. 2 mil. Dois pau. Sabe por quê? Porque ela é louca, ela quer te dar um bom motivo pra você vir aqui. Então ela fez o seguinte, ela matou, ela tomou preju nessa blusa pra forçar você a vir até a loja dela, ó. Essa polo, Calvin Klein, por aí, quanto? 8. 8 pau. Por aqui, fala. 3 e meio. 3 e meio. É outro super motivo pra você vir aqui, ó. Mini saia bay, 500 pau. É isso mesmo? É. Sacanagem. 500 pau. Mini saia jeans. Olha aqui, ó. 500 cruzados, 500 cruzados. E essas aqui também? 500 pau, 500 pau, 500 pau. Olha aqui, ó. Cuequinha pra criança. Zeta, 400 cruzados. Vambora que tem mais loja. Chega. Olha, é outra armada que nós fizemos aqui na McLaren. Tudo bem, Batista? Como é que vai? Tudo legal? Vamos rapidinho ver o que nós... Ó, vem ver o que nós fizemos aqui, ó. Camisa polo, 800 cruzados. Dá uma olhadinha, ó. 800 cruzados, 800 cruzados. Dá uma olhadinha. 800 cruzados. Tá barata e boa qualidade, hein? Por esse preço, meu velho, até que você não precise, viu? Pode vir aqui pegar. Vem cá, olha aqui, olha aqui, ó. Calça. Essa calça é um pau 250. Um pau 250. Dá uma olhadinha aí. Que marca que é? Essa é falange. Falange. Olha aqui, ó. Um pau 250. Falange estonada, transada e tal. Olha aqui, ó. Um pau 250 de brim, né? De brim. 1.250. Legal. Agora olha o calçado. Vem cá ver o calçado, olha. Kilder. Dá uma olhadinha. Calçado Kilder. Calçado que estão vendendo normalmente por quanto? Tá 9,990. 4... 4,900. 4 pau e 900. De 33 pra cima. 4.900 cruzados. Olha aí, ó. 4.900 cruzados. Tem muito mais loja aqui. Vambora. A próxima loja é a Silvio's. Bota masculina. Esse aqui é o Silvio. Tudo bem, Silvio? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo bem. Rapidinho. Vem cá. Camisa social Pierre Cardin. Elegantésima, ó. Branca. Que cor que é isso aqui? Beige. Beige. Esse azul que eu adoro camisa azul. Todos me perguntaram por que eu uso camisa azul. Depois eu conto. Amarela e vermelha. Tá aqui. Vamos separar aqui, ó. Quanto é cada camisa dessa social? 9,990. 9.900 cruzados. 9.900 cruzados. Desculpa, hein? Olha aqui, ó. Essas aqui, qualquer uma, 4.900. 4.900. 4,5. Não dá? Pra levar todas? Compro todas de uma vez. Dá? Tá bom o preço. Não dá 4,900? 4,700. 4,700. Vem cá, rapidinho aqui, ó. Paletó. Esse paletó é a confecção própria de vocês, não é? Bem acabado. Quanto tá com um paletó desse? Tá 29. 29.000 cruzados num paletó. Do que que é esse tecido? É rústico. Rústico. Tá, mas rústico o que, caramba? Algodão. Algodão. Vamos lá. Esse aqui é calça da camelo, essa. Quanto é uma calça da camelo? 11,900. 11.900 cruzados, uma calça da camelo. Do que que é isso aqui? Algodão. Algodão, purinho. E essa daqui, quanto? Essa, 9,900. 9.900 cruzados, essas calças que chegaram agora, hein? 9.900, do que que é? É, algodão. Algodão também, 9,900. Vamos embora que tem mais loja aqui no Shopping Center Sul. A próxima é de cama, mesa e banho. Vem cá. Oi, Marli. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo legal? Vem cá, rapidinho, né? É. Quanto nós vamos vender essa toalha aqui de Natal? 1.300. 1.300 cruzados. Do que que é? Ela é de algodão. De algodão. 1,40m por 1,40m. É pequenininha, mas serve pra enfeitar um cantinho de mesa ou uma mesa pequenininha. Tem bastante quantidade dessa toalha, hein? Roupão de toalha, quanto? 7.000. 7.000 cruzados. É um roupão barato. 7.000 cruzados. Olha as cores. 7.000 cruzados. É a veludado mesmo, hein? Tem branco também, tá aí. Azul. Tudo quanto é cor. 7.000 cruzados. Olha aqui, ó. Fronha. Qualquer fronha é 350. Tá barato, hein? Olha aqui, ó. 350. Do que que é, Tergal? Não, ela é mista. É mista? Tá ok. 350 cruzados. Olha aqui, ó. Toalha de praia, 1.500. 1.500. 1.500 cruzados, toalha pra praia. 1.500 cruzados, toalha pra praia. Vende tudo de cama, mesa e banho aqui? Tudo. Então tchau que eu vou continuar trabalhando. Tchau. Charmin, olha. Aqui, ó. Mais uma loja aqui no Shopping Center Sul, que tá aberto domingo pro seu conforto. Fica na Rua Bora Bagato, número 59, aqui em Santo Amaro, né? Todo mundo conhece aqui em Santo Amaro, onde fica o Shopping Center Sul. Vem cá, Carlinho. Vem cá. Isso aqui é uma bermuda daquela confecção. Como é que chama? Safe Fashion. Inclusive, a Safe Fashion patrocina uma atriz da novela da Globo. Como é o nome dela? Aquela atriz, Glória Pires, né? Quanto é uma bermuda dessa? Essa tá 3.000. Não, que você vai vender pra gente por quanto? 3 pau? 2,5? 2,5. 2,5. Vai, vamos embora. Essa camiseta, quanto? 1,5. 1,5. Também, 1,5. Essa não é da Seiki? Essa não, essa é da Sedução. Essa é mini blusa da Sedução, 1,5. 1,5. 1.500 cruzados, tem bastante, não tem problema que caiu. Vai, 1,5. Essa daqui, quanto? Essa você tá dando 1,5 também? Qualquer coisa, 1,5. Olha aqui, ó. 1,5, 1,5, 1,5, aqui na loja Charme, no Shopping Center Sul, que pro seu conforto, tá aberto amanhã, domingo também. Tá valendo a partida agora, 1,5, 1,5. Você aceita cartão ou não? Não é só a vista, né? Não, só a vista, promoção. Cartão só com a questão pequenininha, isso aí? É, o preço normal. Tá bom, vem cá. 1,5, 1,5, 1,5. Tá aqui, ó. Atenção, Shopping Center Sul. Agora eu vou embora. Ah, essa roupa aqui, você vende aqui também, não é? Paritó de linho por quanto? Tá R$ 13,999. E a saia? R$ 4,000. R$ 4,000. Essa aqui, a menina da novela já usou também uma vez, né? Tá aí. Vem cá, vem aqui, vem cá. Vamos encerrar esse negócio aqui, ó. Shopping Center Sul, Rua Borba Gato, número 59. Número 59. Dá esse pão de queijo aqui pra mim. Número 59, dá uma olhadinha, ó, pão de queijo lá. Aberto. O telefone tá aí no vídeo. A partir de agora, até amanhã, às 6 horas da tarde, domingo. Aqui abre no domingo. Tem pão de queijo e comida árabe. Pode vir a partir de agora que tá valendo.